Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, estou diretamente aqui de Foz de Iguaçu para vocês do canal Nós em Foz e no vídeo de hoje vou pedindo logo, deixa esse like, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificações e eu quero bater um papo com vocês sobre profissões, sobre a petidão e sobre a gente também observar alguns sinais, que na vida às vezes acontece com a gente e a gente não observa, então eu acho muito importante a gente começar a observar sinais. De antemão eu quero pedir muito para vocês que tem dúvidas sobre o curso de medicina no Paraguai, sobre mitos e realidade referente a esse curso, saibam que na playlist do canal tem muitas informações sobre imóveis, informações sobre a cidade de Foz de Iguaçu, como é a vida em Foz de Iguaçu, sobre aluguel, sobre emprego, sobre tudo, principalmente sobre mitos e realidade ao curso de medicina na cidade de Oeste, tá bom? Então dá uma olhada na playlist, algumas pessoas também têm dúvidas sobre compras no Paraguai, então aos poucos vou fazendo vídeo de coisas interessantes que eu acho importante para divulgar no canal, então já tem vídeo sobre aviões de controle remoto, barcos, drone, quer mais? Tem carrinhos de controle remoto, tudo de primeira linha, tudo de alta qualidade da loja Gaba no Paraguai, que é uma loja especializada em hobby, né? Tem também sobre máquinas fotográficas, sobre a casa Nissei, sobre fotografia, já tem vídeo sobre isso, sobre objetos de decoração para casa de estudantes, como tem a Casa Americana e tem a loja Diva, que são duas lojas muito referência de produtos desde papel, parede, até objetos de decoração e utensílios do lar, né? Já tem isso no canal. Tem a loja Frontier, que eu já divulguei também, que é produtos para casa, que fica na Vila Portes, tem a parte de açougue, né? Onde comprar carnes em Foz de Iguaçu com bom preço e qualidade, e tem os brechó, que tem as roupas de inverno, que está chegando agora, que eu já fiz um vídeo do brechó, que é muito bacana. E para quem gosta de trabalhar com doces e gastronomia, tem duas lojas importantes, tem a Margarita e tem a loja Aurora Doces, né? Mais doces, né? Que eu fiz agora para quem quer fazer ovo de Páscoa, chocolate gourmet, doces gourmet, tanto para festas e casamentos, como também para vender. Já tem esses vídeos no canal. Eu fiz esses vídeos, porque eu sei que vocês procuram também saber de alguma coisa referente a essa área em Foz de Iguaçu, e eu estou fazendo. Aos poucos eu vou trazendo mais vídeos. Hoje o tempo não estava bacana para filmar, então eu não saí hoje para fazer externa. E também não podia deixar de fazer esse vídeo hoje referente a pitidões, porque às vezes o estudante de medicina vai vir e residir em Foz de Iguaçu, e ele tem uma pitidão para gastronomia, para trabalhos manuais. E saiba que em Foz de Iguaçu, você tirando um alvará, você consegue trabalhar, você consegue entrar no mercado de trabalho através também de autônomo. Então você tem como abrir um MEI na cidade de Foz de Iguaçu, uma microempreendedor, né? Empresário e empreendedor. Você abre a pequena empresa e você tira um MEI, você tira um alvará junto à prefeitura, sabendo você que você vai poder trabalhar, circular em todas as áreas da cidade para executar as suas funções, né? E trabalhar como microempreendedor. E aqui no canal também trago algumas dicas, como eu dei agora a dica de ovos de Páscoa, que agora estamos entrando no período que vai chegar a Páscoa. E eu mostrei no canal que tem até forma de ovo de Páscoa de 5 kg, ovo de 2 kg, forma de ovos de Páscoa a partir de 1,15, né? 1,15 reais, muito barato. Embalagem de ovo de Páscoa, chocolate para trabalhar, fracionado, não fracionado, belga. Eu dei todas as dicas na área de chocolates e doces finos, eu dei a dica no canal, que está no vídeo aí do canal. Então, se você quiser empreender na área de doces, fique sabendo que já está tudo no canal, na área de bolo, na área de confeitaria, né? E outra coisa, nesse quesito aptidão que eu estou querendo falar aqui, é porque às vezes a pessoa tem aptidão para falar dois idiomas, então pode trabalhar em um hotel, um restaurante, num resort ou como guia. Às vezes a pessoa tem aptidão para trabalhar como venda, tem lojas, né? Aqui no Brasil, no Paraguai, que você pode trabalhar. Desculpa que a minha voz está um pouco rouca, né? Mas você tem essa chance, né? De entrar no mercado de trabalho, seja na área de vendas, ou seja na área de hotelaria, na área de restaurante, ou na área de gastronomia. Então, se você tem um dom, uma aptidão, você pode trabalhar a sua aptidão e poder trabalhar e fazer a sua faculdade, porque tem a Érica, que eu já falei várias vezes no canal, que ela é chefe de cozinha nordestina, tem um trailer de comida nordestina em frente ao gramadão, e a Érica trabalha super bem com comidas nordestinas. Então, vocês têm que entender que ela faz o quinto ano de medicina, trabalha com comida nordestina, e ela tem o público dela, né? Na área de comida nordestina. Então, fica essa dica para vocês. E é bem bacana. E eu também acho muito válido quem gosta de trabalhar com gastronomia e fazer sua faculdade de medicina, que isso nada empata. Então, quem quiser conhecer a Érica, também tem um vídeo no canal, né? Que é a Érica de Acarajé, no gramadão, tudo. Tem um vídeo também no canal sobre isso. Conheço também pessoas que trabalham como na área de turismo, que faz medicina. Não é fácil, porque o curso de medicina exige muito, mas tem algumas pessoas que conseguem se destacar, sim. Trabalhando e estudando. Então, busque a sua aptidão, né? Que isso é muito importante. A gente não pode deixar o nosso sonho, porque a gente não tem dinheiro, e nem todo mundo realmente tem um pai rico que possa bancar uma faculdade de medicina, seja no Paraguai ou no Brasil. Então, eu recomendo a todo mundo que tem seu sonho, que busca seu sonho, descobrir quais são as suas aptidões, né? Quando eu estudava no colégio, eu descobri que as minhas aptidões eram para o lado artístico, a área de comunicação, a área de venda, tudo. Então, eu me dediquei, me direcionei para isso. Então, busque em você as suas aptidões, trabalhe as suas aptidões para exercer seus objetivos e conseguir ter fé, ter foco e ter determinação para conseguir chegar onde a gente quer chegar, que não é fácil. Mas, com muita força, se vocês se dedicarem, o mercado de trabalho em Foz, eu continuo dizendo. Estou começando agora a postar na página Nós em Foz, fotografia no Facebook, a lista de vagas de emprego. Então, não estou fazendo em vídeo, estou botando ela impressa. Por que optei? Botei lá e estou postando também no Facebook, no YouTube, né? No Facebook e no YouTube. Por quê? Porque as pessoas me pediam muito a vaga de emprego. Então, estou postando as vagas de emprego. Boto uma fotozinha assim, eu e minha mãe juntos e posto a lista de emprego. Aí você já identifica que tem lá vagas de emprego, aí tem a data, o dia e as vagas do dia. E vou estar sempre passando para vocês. Outra forma importante também que vocês têm que entender é que o mercado de trabalho de Foz do Iguaçu está crescendo, porque é uma cidade turística, sempre está em evolução. Não é porque a gente não tem muita vida social com quem vem residir em Foz, que não tenha desenvolvimento. Eu nunca disse que a cidade não tinha desenvolvimento. A cidade está em crescimento, tem desenvolvimento turístico, de comércio, de indústria, de tudo que eles estão querendo implantar na cidade. Porém, não vamos misturar emprego, economia e desenvolvimento com vida social, porque duas coisas totalmente distintas. Então, não venham para cá com aquela visão de ah, eu vou fazer minha turma de amigos para se encontrar em barzinho, de noite, festa e tudo. Que isso aqui a gente não tem em Foz do Iguaçu. Infelizmente, a gente não tem. Temos bons hotéis, bons restaurantes e a vida noturna é muito turística. Então, o custo de vida é muito elevado. Então, ninguém tem esse hábito. Mas eu vou fazer uma pesquisa também para vocês, estudantes e barzinhos com os preços bacanas, que eu vou ver se eu consigo descobrir algum lugar que os estudantes gostam de ir. E eu faço um vídeo nesses lugares para mostrar para vocês. Mas eu não vou garantir que eu vou fazer vídeo à noite, porque eu não saio. Minha mãe depende de mim. Eu não tenho vida noturna. Porém, se coincidir de dar um... no início da noite mostrar algum lugar, eu mostro, tá bom? Porque eu também não bebo, não frequento esses lugares. Mas eu mostro sem problema nenhum. Referente ao Paraguai, a cidade do Oeste é uma cidade também que o comércio fecha mais cedo. Os horários lá é diferente do Brasil. Então, tudo fecha mais cedo. O comércio abre mais cedo e fecha mais cedo. Então, quem for residir na cidade do Oeste ou quem vai fazer compra na cidade do Oeste, já deixei no canal um vídeo que se chama, recentemente, se chama Informação Compras no Paraguai. Tudo que tiver informação, compras no Paraguai, eu recomendo vocês olharem. Tá na playlist e tudo com nome Paraguai. Compras no Paraguai. Nós em Foz, no Paraguai, fica destinado a turistas e estudantes de medicina que vão residir no Paraguai ou tem curiosidade sobre a cidade do Oeste. Já mostrei sobre segurança na Ponte da Amizade, já falei onde estacionar o carro, quais são os transportes que vocês devem ir, o custo do transporte para ir para o Paraguai. Tudo tá informado. E você estudante que vai chegar em Foz e precisa de alugar um micro-ônibus para levar você de casa até o Paraguai e voltar para Foz, existe um serviço de transfer que era, né, um ano passado, R$ 400,00, pegando estudante em casa, levando na faculdade e trazendo. Eu não sei quanto tá agora. Mas também tem, na parte de transporte, na playlist, o contato da empresa que um senhor trabalha, fazendo esse translado. Leva os estudantes de micro-ônibus ao Paraguai e traz. Tá bom? Fica aí as dicas para vocês. Espero que tenham gostado. E para finalizar o vídeo, não posso deixar de dizer que o documento para vocês andarem na cidade do Oeste, vocês têm que trazer uma RG, o documento original, com foto. Ou passaporte, ou RG, ou um documento com foto. Mas o documento oficial para fazer compra do Paraguai é um RG ou um passaporte. O Brasil, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz recentemente num desses vídeos aí que eu falava sobre a Polícia Federal e falava referente que eu tinha ido na alfândega, tirar umas dúvidas, tudo, que eu comentei num desses vídeos que eu passei pela Polícia Federal, eu relatei a vocês que o nosso nome não é o nome de batismo. Lembra que eu falei isso no canal? Gente, vocês lembram que nossos pais dão o nosso nome? Nosso nome se chama nome fantasia. Não existe esse nome. Esse nome pouco importa. O nome oficial da gente é o número do CPF. Vocês estão lembrados que eu disse isso no canal? Vocês estão lembrados que eu disse que o RG não é mais pedido em canto nenhum do Brasil? que foi extinto, que foi substituído já faz anos só pelo CPF. Quando você vai fazer uma compra, o povo pergunta pelo seu CPF. Vai tirar um cartão do SUS, pede o CPF, vai fazer um... 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 eu já falei isso em vídeos, vários vídeos que eu já comentei sobre esse assunto. E é verdade. Tanto que eu fico feliz, ó. Dô palmas, porque eu já tinha dito. Hoje, tá oficial que a identidade do Brasil vai mudar. Vai ser uma identidade nova. Um novo RG surgiu. e vocês já querem saber qual o número do RG? É o seu CPF. O que eu já tinha dito aqui no canal. Lá atrás, ó. Já tinha dito isso pra vocês. Então, eu só dou dica importante. Eu não falo besteira, eu não falo baboseira. Eu falo coisas que eu já sei que vai acontecer. Mas é porque o pessoal não se liga. Às vezes, ai, esse menino tá falando abobrinha. Tá vendo que o RG da gente não vai sumir? Sumiu. Todos os números do RG antigo não existem mais nos bancos de dados nacional. O número oficial agora vai ser substituído pelo CPF. Vai ser feita uma nova carteira de identidade sem custo nenhum e vai ser o número do CPF. Eu já tinha dito isso no canal. Mas é porque as pessoas não prestam atenção. É que nem eu falei da carta do Papa Francisco que ele fez 15 pedidos de 15 ações no lugar de jejuar carne. A pessoa deveria fazer essas 15 ações e as outras ações que ele pediu pra jejuar, né? que é palavras ofensivas, agressão, aquelas coisas todas. Todas as 15 especificações do Papa Francisco ele fez agora na quarta-feira de cinza. Quatro vídeos anterior a esse vídeo que eu fiz sobre sobre os pedidos do Papa eu já tinha contado pra vocês aqui o que a gente tinha que fazer para o mundo melhor. Ações pro mundo melhor eu já tinha contado nos vídeos anteriores. Tudo. quero cumprimentar não ser ranziza dar bom dia boa tarde boa noite ouvir o próximo escutar ser mais grato ser amigo ser justo ver um necessitado ajudar ver uma pessoa desabrigada ajudar tudo isso eu falei nos vídeos e mais uma vez Deus me deu a mensagem dele antes do Papa Francisco dar na quarta-feira de cinza pra vocês as quinze ações para mudar o mundo e eu já contei nos vídeos anteriores né tudo isso então às vezes Deus nos coloca manda sinais na nossa vida então a gente tem que observar tá entendendo às vezes a pessoa nos orienta a fazer uma coisa errada então você tem que parar e pensar será que eu faço será que eu não faço tá entendendo então você tem que prestar atenção tá entendendo se eu fosse seguir os conselhos da saúde no Ceará que minha mãe tava lá fazer tratamento de câncer que disseram que era pra ela morrer em casa sem tratamento se eu tivesse ouvido minha mãe tinha falecido mas graças a Deus Deus me deu um sinal disse não venda tudo ligue pros hospitais do Brasil todo e ache um hospital pra botar sua mãe e eu consegui um hospital ecológico de referência que é no Paraná que é aqui o hospital ministro Costa Cavalcante que é mantido pela hidrelétrica de Itaipu é isso que eu tô dizendo a gente tem que ouvir sinais se você quer fazer medicina mas você não tem o dinheiro pra fazer medicina mas você sabe fazer gastronomia sabe fazer doce sabe fazer salgado tem uma senhora de Belém que vai vir pra Foz de Iguaçu muito bem-vinda vai vir pra empreender eu digo pra todo mundo seja todo mundo bem-vindo a Foz que vem trabalhar vem empreender agora quem vem pra fazer amizade de escola base em festinha vão quebrar a cara que essa cidade não tem isso aqui é uma cidade pacata uma cidade tranquila uma cidade que não tem som não tem música não tem nada é uma cidade neutra nesse quesito então vocês não vão encontrar aqui festa evento badalos nada disso não tem bares tem restaurante tem são pontuais mas não são barulhentos não tem interferência desses bares e restaurante com a vida social da cidade porque são pessoas pacatas aqui não tem vida social assim de amizade dizer ai vamos encontrar três quatro pessoas e vamos ali pra um barzinho eu não vejo isso aqui eu vejo assim de estudante visitando a casa de outro estudante estudante indo comendo uma pizza num lugar estudante indo pra um jardim indo pro gramadão pra alguma coisa mas ver vida social não vejo não conversei recentemente com uma senhora uma senhora dona de uns imóveis aqui ela disse aqui realmente não tem vida social e eu não conversei só com ela eu conversei com várias pessoas então eu digo não venha com essa ilusão de querer vida social festinha porque vida social você tem na sua cidade aqui é uma cidade para trabalhar aqui é uma cidade que não tem vagabundagem que todo mundo trabalha geralmente tem um, dois, três emprego e aqui ó o dinheiro gira a roda da fortuna gira os estudos tudo não é o povo parado não aqui é uma cidade de movimento todo mundo trabalha muito então talvez seja por isso também que não tem a vida social que o povo não tem tempo para a vida social e as vagas de emprego eu estou colocando agora aqui na comunidade aqui eu estou postando aquela fotozinha minha da minha mãe com a lixa de emprego já postei agora e vou ficar postando sempre para vocês quero deixar um beijo para minha amiga aí nos Estados Unidos que pediu para mim dar uma olhada nos imóveis para ela vou olhar para ela na cidade de Oeste e em Foz do Iguaçu e também a todos que vêm para a Foz do Iguaçu com esse objetivo de fazer medicina ou para empreender todo mundo é bem-vindo todo mundo bem-vindo uma senhora me perguntou Leandro você acha que eu encontro o kitnet de 700 reais eu descobri que tinha uns de 750 mas deve encontrar sim de 600 700 mas tem que procurar minha gente não é fácil não já recomendei aqui tem umas posadas que eu já indiquei no canal tem a posada El Shaddai que é onde eu fiquei quando eu cheguei em Foz e depois tem o Hotel Biton estudantes de medicina que não sabem onde vai morar já quer um lugar tranquilo tem o Hotel Biton já fiz vídeo no canal esse hotel é maravilhoso tem piscina estacionamento serviço de quarto frigobar mesinha televisão ar-condicionado tudo 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 para o estudante fiz um vídeo aí no canal dá uma olhada no vídeo olha como é o quarto do estudante fiz tanto para turista um vídeo lá falando quanto é que custa para um casal vir fazer compra no Paraguai se hospedar no Hotel Biton que é perto da ponte e é uma rua super tranquila é acesso rápido a ponte do Paraguai e para os estudantes de medicina que precisam de um lugar com segurança com telefone com tudo já vai ter chuveiro quente telefone ar-condicionado café da manhã incluído só o café da manhã meu filho de hotel é show de bola é daqui então venham-se para a Foz de Guaçu venham estudar em Foz venham empreender quem vem fazer compra no Paraguai sabe que vocês podem estacionar seus carros na Vila Portes o pessoal lá é super bacana receptivo o comércio na Vila Portes é show o pessoal atende bem é alegre é feliz receptivo é uma maravilha sempre querem fazer compra em Foz de Guaçu o lugar é Vila Portes compra com bom preço qualidade atendimento é Vila Portes e vocês que são atacadistas de brechó que querem comprar roupas usadas roupas de inverno tudo tem aí no canal também os telefones dos atacadistas e os telefones também das outras lojas tá bom então sejam bem-vindos à cidade de Foz de Guaçu aqui é Leandro também para o canal Nós em Foz em breve vamos chegar a mil inscritos e tô pedindo muito pra vocês chama um amigo deixa esse like ativa o sininho chama só uma pessoa me ajuda a bater a meta do mil inscritos pra vocês verem como esse canal vai crescer tem tanta coisa boa que vocês já me pediram vocês me pediram muita coisa bacana que eu não fiz ainda vídeo que eu tô esperando os mil inscritos mas tem alguns vídeos que eu já tô antecipando que é o de gastronomia tem outros que eu já tô preparando aqui hoje o tempo não tava bom pra filmar não mas vem coisa boa aí tá bom um beijo a todos é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz se puder divulgar eu agradeço a todos muito carinho muita paz vamos rezar agora pela paz mundial né que a paz venha a todos né e que tudo fique tranquilo né porque estamos vivendo um período muito tenso tá bom um abraço tchau por favor chama um amigo e vem pra cá com a gente nós em Foz juntos e misturados tchau 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 tchau